Ouvi dizer que era uma live de felicidade, cadê o sorriso? Atenção quem quer se juntar a nossa caravana, estaremos indo segunda-feira na Casa Gamer alegrar nossa velha Quando ela se deliciar nos nossos grelos inchados e duros cura qualquer depressão Aham, com certeza, cura qualquer depressão, se vocês virem aqui, negócio de tropa da galerinha Greluda, tropa de greluda, vem aqui na minha casa, vem greluda, você vai ver o grego que eu vou dar na tua cara Vamos fazer performance? Porque a pessoa mandou 150 reais, mandou 150 reais é performance hoje Olha, eu tô me lembrando lá dos anos 2008, 2009 Quando eu comecei a sair pra balada Imitam a Britney, os fãs tão pedindo Os fãs tão pedindo, eu amo o AK-46, já virou o bordão dele Olha onde a Shona se enfiou já Eu tenho dislexia, TDAH, depressão, ansiedade, estudo de ruim, fogo especial O meu celular foi roubado, o da Nelly, furtado E aí depois vai ter a Britney Spears também, com a K-47, acha que vai ser hit Deixa eu dar uma olhada, bem olhada, nessa performance dela E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vossa ida e pedir emprego pra Karen Bachini Gente, falando em Karen Bachini Sabe quem me mandou mensagem de apoio Se compadecendo com a minha situação de miséria absoluta? A Karen Bachini, gente Karen Bachini, você tá doida, garota? Falando merda! A Karen Bachini falou Olha, sinto muito pela sua situação Se você quiser, você pode ver aqui em casa A gente toma um chá Eu vou dar um tapa na sua cara se eu te encontrar A gente pode fazer uma collab Olha, será que vai render? Barraco com a Karen Bachini E Vanessa Wolff Barraco com a Karen Bachini E eu quebra! Pegando as maquiagens dela, tacando nela Só vagabunda! Aí tem tudo Bora, Karen, bora brigar! Quero ver você peitar gorda! Que ela é magra E é branca Você também é branca, Wolff, meu amor Se você quiser, precisar de ajuda pra alguma coisa Muito obrigada por ter me ajudado Daqui pra frente é vida nova Um abraço que a gente se deve há muitos anos Então, olha, Karen Muito obrigada Eu vou Ainda quero fazer um collab com ela Porque eu acompanho a Karen Bachini, ó Não, acho que dois mil e... Dois mil e pouco Porque ela é maquiadora Eu sei que ela é maquiadora de muitos, muitos anos Então... Desde que eu era criança Que eu acompanho a Karen Bachini Que eu era, assim, uma menininha E a Karen Bachini tava lá, lá Ralando no YouTube Então, ó, Karen Bachini Eu te acompanho desde criança Sou só fã, Karen Vamos tomar um chá Vamos gravar uma parceria Agora eu tenho que saber o que eu vou gravar Qual o tipo de conteúdo que eu vou gravar, né? Nós duas somos maquiadoras Quem sabe eu ganho uma visibilidade Que... BUM! Já consiga um dinheirinho bom, né? Será que vai render? Fica igual a Mayra Medeiros Não, fique não, meu amor Tá aqui a mensagem dela aqui no Instagram Ah, gente, ela pagou Olha o verificado Mano, eu sinto muito pelo que aconteceu E é isso Muito obrigada, Karen Bachini Imagina só Você trabalha Três anos Você se dedica Você faz essa palhaçada aqui Você faz drink day Faz essa merda Se veste assim Que nem uma idiota Que nem uma desgraçada Faz... E você... Se fode Por uma coisa que nem você fez Injustou! 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 É realmente uma situação Minha filha Deplorável, né? Tristésima Cadê? Cadê a bosta? Ó, ele entrou aqui? Eita, mulher Será que é o osso Que a gente tem que atrair pelo osso? Eita Você pegou bosta? A bosta não funcionou A gente pegou e não funcionou Eu acho que é o osso Mas cadê o osso? Epa, mulher, olha Vai, vai Tenta pegar o osso Tenta pegar o osso Cadê o osso? 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 Ah, ele vai pegar o osso Olha que bonitinho A gente vai pegar ele pelas costas E vai pegar ele Assim Vai, pega ele Pegou? Pegou? Pronto Pegou, tá na tua mão Pegou! Ah, tem que ficar uma pessoa sem porco Pra fazer o ritual É, é... Não, mas aí a gente bota lá no triturador E ele fica sem na hora que vai... Aqui, tem um homem Tem um melhor bicho aqui já Tem um homem Tem um homem, tem um... Mas linda, tem um bicho aqui Menina, tem já aqui Um porcão Um porcão Chave, chave Peguei a chave Pegou já já lá Já lá, cinco agora Já lá, cinco Não precisa se forcair Vamos embora Vamos pro ritual Vamos pro ritual É, a gente precisa pro ritual Olha, eu tô no ritual Tô no ritual Você tá no ritual? Tô no ritual Segue minha voz Tô aqui no ritual Peraí, vamos seguir Vai onde? Vai onde? Tô seguindo a Samira Aqui Ali, volta Ali é onde? Ali é onde? Ali, ali, ali Só volta, não é pra cá, não Não, não? Vai lá Pronto Pronto Aqui, uau Se eu parecer que você tava lá em cima Tá, tô com o porco na mão E agora? Pronto, joga ele dentro Pronto, tem que colocar o óleo Ah, é Tem que... Alguém vai precisar do óleo Não, tira Não, tô sem o óleo Óleo na mão Óleo, óleo Vai precisar do óleo É, alguém vai precisar do óleo 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 Bota o óleo na máquina, menina Óleo na máquina, mulher Óleo, óleo na máquina Olha Colocando o óleo Óleo, óleo Olha o óleo Tá, vem bem preparado Pra poder boi a mão E alguém vai Acho que vai ter que subir aqui em cima Será que tem que subir? Aí agora eu boto o porco Mulher, eu acho que você tem que subir ali em cima Tem que subir aqui, ó Deixa eu tentar Vou subir Tem que subir em cima Subir em cima ou subir embaixo E eu vou jogar aqui Ah, mulher, vou me jogar Eita Ué, mulher, jogou Sai correndo Sai correndo O porco Não, menina O porco Correu Meu porco Mulher, meu porco Correu Roda aí, roda aí O meu porco fugiu Tá triturando Tá triturando Tá triturando Ai, menina Eu achava que era pra jogar Queimou o porco Menina, agora vai ter que correr Atrás desse porco miserável Ó A corda sobe Aí você bota na corda Sim, coloca na corda Tem que colocar na corda aqui Entendi Gente, gente Tem o osso aqui, Samira Samira, osso aqui Aqui, aqui o porco Meu porco Meu porco, ele Aí, tá aqui Tá aqui o porco, mulher O porco aqui Olha, velho Ah, menina Porque eu soltei o porco Eu não sabia que era pra enganchar Eu só soltando Já coloquei Vou girar Vou girar Vou girar Vou girar Tritura essa merda Vai queimando o satanás Esses demônios Suíndo Ai, diabo Soquífero Uuuuuh Dá por dois Dá por dois Ai, menina Aqui do lado Aaaaaaah Abriu a porta aqui, mulher Abriu a porta aqui Abriu a porta Por aí, ele vai atacar a gente, hein Eita Que foi isso? Eita Que foi isso? Que foi isso? Ai Mulher, trocou a porta Trocou A porta Socorro 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 Eu estou trocai Meu Deus Ai, gente Socorro É porque agora O bicho vai pegar Para a gente, né Olha aí de novo Mulher, de novo De novo Mulher Vou ficar aqui com você Ficar com você Porque se for Se for uma Vai duas Olha aí, mulher Mulher A gente vai fechar de novo Vamos ficar aqui juntas Mulher A gente A gente A gente congela A gente congela Ai, meu Deus Não estou Seu lento Não, está aqui Está aqui Está aqui O bicho Gente, gente Gente, gente Gente, o bicho aqui O bicho aqui Comigo O bicho aqui Comigo O bicho, mulher O bicho aqui Mulher, bicho Bicho Mulher 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 Tem muito bicho aqui Gente, tem muito bicho aqui Está aparecendo Os bichos que arrancam Porra Meu Deus Não, gente Eu já entendi Eu tenho que matar os bichos Para a porta se abrir Tem um porco aqui Mas eu não tenho outro E os bichos vão saindo Os bichos estão com medo de mim Que eu sou o carro E tem Ó, sai Sai, sai Estou saindo Estou saindo Ai Estou nascendo Sai, sai Fique livre Estou saindo Ai Mas eu não tenho kit Tem um kit aí dentro Tem um kit aqui dentro Aqui, ó Aqui dentro tem kit Aqui, ó Eu estou indo aí Já estou com kit Ah, sim Mas aqui tem kit também, ó Aqui Aqui, aqui tem kit Tá Levante, irmã Em nome de Ai E eu estou com osso, tá? Estou com osso Estou com osso Eu estou sem osso É para cá, né É em cima É em cima É embaixo É embaixo É embaixo É osso É embaixo O ritual O ritual É embaixo Ai, mulher Ai, mulher Ai, mulher Ai, mulher Ai, mulher Ai, mulher Estou na 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 Eita! Ai! É! É! Você tá em outro lugar, Zazel! Me manda! Ai! O papo aqui é um pouco maldito! Um pouco satanístico! Jesus! Socorro! Socorro! Ai! Socorro! Olha o bicho que tá aqui na minha mão! Bota o corpo na tua... Fecha a porta! 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 Na casa do Senhor! O satanatão entra! Eu vou botar aqui! Eu vou botar aqui! Pode botar? Bota! Bota! Vou botar! É o Z! Como é que é? Bota! 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 Botei! 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 E lá vai! E lá vai mais! E lá vai mais! Lá vai mais! Queima, satanás! Queima tudo de ruim! Queima! Tu não existe, demônio! Satanás! Tá amarravo! Agora ele vem com tudo pra cima, hein! Já tá pendurado! Vai, Vanessa! Tá pendurado! Tá pendurado! Então é uma pendura! Feitura! Feitura! Mói! Mói, satanás! Mói! Acaba com ele! Acaba! Acaba! Cega! Cega! Cega de demônio! Cega de canta! Cega! Cega! Mulher! Mulher! Ele tá quebrando! Ele vai tá quebrando nossas coisas! Quebrando a casa! Ele tá quebrando a casa! Ele vai comer! Porra! Ele tá quebrando! Quebrando a casa! Quebrando a casa! Tá bom, pois! Mulher! Não acabei de esperar! Quebrando! Abriu uma porta! Olha quebrando a casa! Essa porta quebrando já aberta! Isso, mulher! Olha quebrando a casa! Tá piscando! Tá piscando! Tá piscando, mulher! A mulher tá piscando! A mulher tá piscando! A mulher tá piscando! Ele deve estar ali! Olha e volta, qualquer coisa olha e volta. Aqui não, aqui é o ritual. Aqui é o ritual... Eu vou... Ai, mulher! Ai, mulher! Ai, gente, eu bato, 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 bato! Ai! 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 Vai procurando cura, vê se você acha isso. Ai! Ai, mulher! Ai! Ai! Ai, mulher! Ele vai ter um maninho aqui do outro, ele vai matar com tudo, mulher! Ele vai dar ar, ele vai me fuder! Ai, mulher! Ele vai me fuder! Ai, mulher! Ai, mulher! Ai, mulher! Não aguento mais sofrimento! Ai! Ai! Moleque! 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 Mulher! Não dá descanso! Esse satanás! Jesus! Aqui, ali, chegou! Olha! Meu Deus! Meu Deus! Vamos ver! Vamos encomender! Meu Deus do céu! Irmãs! 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 Eles vão triturar a gente, os nossos cabos! Não, não faça isso! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não, gente, mas esse jogo é muito difícil. Vamos tentar achar a quarta pessoa e aí a gente volta. Não, mas mesmo assim, esse jogo é muito difícil.